Eu considero dois primeiros set muito bons da equipe de São Bernardo. Taticamente jogaram muito bem. Agressivo no saque, nossa recepção não foi tão regular. Acho que a gente demorou um pouco para adaptar essa dificuldade que a gente teve. E tiveram um mérito grande de estar bem postado no bloqueio, dificultaram bastante o nosso ataque. E isso causou muito erro nosso também, muito enfrentamento do bloque. E assim, isso todo mérito para a equipe de São Bernardo, sem dúvida. O Ricardo, hoje foi uma equipe muito oscilante. Você mesmo oscilou nos dois, nos três primeiros sets. Como é que foi o papo ali para superar? Foi aquela hora que o Henrique esbravejou, contou no único, que a torcida até reagiu positivamente a isso? Cara, tipo, o jogo de vôlei tem disso. Você ganha um set muito bem, no outro set você tem que jogar melhor ainda. Porque você precisa de três sets para conseguir o resultado. A equipe de São Bernardo fez dois sets bons. O terceiro foi jogado. E a gente conseguiu decidir bem no final. Então, assim, esse dinamismo também é mérito do grupo. Está pronto ali, a galera que entra para ajudar também. E eu procuro, enquanto eu estou em quadra, fazer o meu melhor e ajudar a equipe de Juiz de Fora.